A CIDADE NO BRASIL Cheguei agora, cheguei agora O Deus de Nossa Senhora Eu vi conversar de homem, eu vi grito de rapaz Eu vi conversar de homem, é assim que homem faz Eu vi conversar de homem, eu vi grito de rapaz Eu vi conversar de homem, é assim que homem faz Bendito, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado a nossa Mãe, Maria Santíssima A nossa Mãe, Maria Santíssima Lá naquela serra, quem manda é Deus Lá naquela serra, quem manda é Deus Lá naquela outra queimada nela floreu Eu disse, camarada, que eu vinha Na sua aldeia, camarada, um dia eu disse Vem lá, que eu vim lá, que eu vim lá La tua mãe, eu vim lá, que eu vim lá A tua mãe, o meu filho A tua mãe, a tua mãe, eu vim lá A tua mãe, eu vim lá